Olá, você que nos assiste pela Rede Alespe, a partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 12 de março de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmacy Santos do Republicanos. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos e essa presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior e convido o deputado Carlos Gianazzi para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, deputado Gilmacy Santos, nós temos duas indicações, uma do deputado Rogério Nogueira e uma outra do deputado Tenente Nascimento. Está ali da resenha do expediente. Muito obrigado, no nome do deputado Carlos Gianazzi. Passamos então a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente no dia de hoje. Deputado Mauro Bragato, deputado Carlos César, deputado Castelo Branco, deputado delegado Olim, deputado Alex Madureira, deputado Sebastião Santos, deputado Rodrigo Gambale, deputado Tenente Nascimento, deputado Vinícius Camarinha, deputado Caio França, deputado Bete Lula Saão, deputado Alessi Brandão, deputada professora Bebel Lula, deputado Rodrigo Gambale, em cima era Rodrigo Moraes, agora Rodrigo Gambale, deputado Letícia Aguiar, deputado Major Meca, deputado Jorge Wilson, deputado Agente Federal Danilo Balas, deputado Paulo Lula Fiorillo, deputado Roberto Moraes, deputado Tamar Borja, deputada Carla Morando, deputado Adriana Borga, deputada Adriana Borga, deputada Edmissi Edir, deputada Marta Costa, deputado Coronel Nascical, deputado Coronel Telhada. Lembrando que você acompanha essa transmissão da sessão ordinária ao vivo pela Rede Alespe, na TV, na internet, através do YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, com a palavra, o deputado Coronel Telhada. Deputado Gilmar C. Santos, que preside essa sessão, senhoras e senhores aqui presentes, assessores e funcionários, ao público aqui presente, quero saudar a todos que nos assistem pela Rede Alespe, saudar em especial nossa assessoria policial militar, na figura da Cabo Luciana e do Cabo Ferraz, que estão diariamente aqui trabalhando pela segurança da casa. Quero começar essa fala do dia 12 de março, cumprimentando e parabenizando as cidades aniversariantes. São as cidades de Itapirapuã Paulista, São Lourenço da Serra, Zacarias, Nova Campina e Paraguaçu Paulista. Um abraço a todos os amigos e amigas dessas queridas cidades. Hoje, dia 12 de março, também é o dia do bibliotecário. Uma profissão que, às vezes, até a gente acha que está um pouco em desuso, tendo a vista da internet, porque hoje é tudo pela internet, mas nós sabemos a importância dos livros e incentivamos, inclusive, a leitura. Eu acho que está faltando um pouco na juventude hoje a leitura, porque se apega muito a Instagram, WhatsApp, essas coisas, escrevem tudo errado e acabam esquecendo que a leitura faz parte da boa escrita, escrever a caligrafia, de fazer com que o nosso português seja correto. Então, um abraço a todos os senhores e senhores que trabalham na parte de bibliotecas aqui no estado de São Paulo. Hoje, dia 12 de março, é um dia muito marcante na minha carreira também. Hoje se completam 25 anos que eu fui baleado numa ocorrência, quando eu era capitão comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão, lá na Zona Oeste. A 2ª Companhia é a área que faz justamente Pacaembu e Perdizes na Zona Oeste de São Paulo. E naquele dia 12 de março de 1995, se a Câmara puder voltar para mim, eu agradeço. Naquele dia 12 de março de 1995, nós estávamos de serviço, no domingo, estava de serviço na Zona Oeste, quando nós fomos atender uma ocorrência. Por favor, pessoal da técnica, eu vou botar a câmera para a gente, senão a gente fica falando para o nada aqui. Já tem pouca gente para a gente falar. Se a gente não vê a televisão ainda, fica pior ainda, né? Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Eu vou continuar falando para o nada então. A voz do além, a voz do além vai continuar falando. Douglas, porque é difícil assim, já não tem ninguém aqui, né, velho? Se ainda falar para o nada, fica difícil. Naquele dia 12 de março de 1995, era um domingo, e nós fomos atender uma ocorrência de roubo a uma senhora que havia sido vítima de dois indivíduos criminosos armados ali na Avenida Marquês de São Vicente, na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste. Esses indivíduos com a chegada das viaturas fugiram e se esconderam debaixo do viaduto Antártica. Para quem não conhece ali na Zona Oeste, esse viaduto Antártica das duas laterais dele é fechada com muros. O pessoal fechou justamente para ninguém se esconder lá. O que acontece? Os vagabundos fizeram um buraco de cada lado, então eles roubavam a pessoa, corriam, entravam por um lado e saíam do outro lado. Olha só como o vagabundo é um bicho ligeiro, né? Só que nós já sabendo da artimanha dos indivíduos, quando eles correram, uma equipe foi para um lado e a outra equipe fechou a saída, fazendo com que eles não se evadissem. E nós entramos debaixo do viaduto ali, estava muito escuro, apesar de ser quatro, quatro e meia da tarde, estava muito escuro. E nós, naquela busca, acabamos nos deparando com o indivíduo, os dois indivíduos. Houve um rápido tiroteio, um deles foi baleado, o segundo indivíduo chegou a se atracar comigo. E nessa luta corporal eu acabei acertando o indivíduo, mas ele me acertou também, eu fui baleado na mão esquerda, e aquele dia fui socorrido ao PS do Hospital das Clínicas, onde fui tratado, e os dois indivíduos morreram, tendo em vista que a gente sabe atirar e atira bem, graças a Deus. Quando a gente atira não é para fazer ferimento não, é para acertar o cara, para fazer com que ele... Nossa, nós estamos sem televisão aqui, está ruim o negócio aqui, viu gente? Olha, está difícil, viu? Está difícil. Vou ver no Master, está com problema em tudo aqui, não é só no Master. Está tudo errado na televisão aqui. Está tudo errado, Sérgio, o negócio está ruim, viu? Mas enfim, continuando a minha fala aqui. Tendo em vista que no tiroteio, os dois indivíduos acabaram falecendo, e eu, após ser socorrido, voltamos para a nossa vida diária, que mesmo ferido nós tínhamos que concluir a missão. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar vivo aqui, podendo estar relatando isso aqui 25 anos depois, e dizendo a todos os policiais militares que continuem firmes na missão, uma missão difícil, uma missão nobre, na grande maioria das vezes não reconhecido, tendo em vista que, infelizmente, as autoridades não reconhecem o trabalho da polícia militar. E quando há um entreveiro e um criminoso é morto, muitas e muitas vezes criticam os policiais, achando que houve excesso. Inclusive o Sargento Gomes, que está aqui presente também, era meu motorista naquele dia, ele era cabo naquele dia, o Sargento Gomes aqui pela missão do dia 12 de março de 1995, inclusive quem me socorreu para o hospital foi o cabo Gomes aquele dia. Muito obrigado, Gomes. Agradeço pelo tempo, senhor presidente, muito obrigado. E vai um alerta aqui para a TV Assembleia procurar arrumar o que está ruim o negócio. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Com a palavra o deputado Rafael Silva, deputado Frederico Dávila, deputado Adalberto Freitas, deputado Ed Thomas, deputado Carlos de Anásio. Lembrando que estamos no pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de cinco minutos para sua fala. Neste momento na tribuna, o deputado Carlos de Anásio do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu, pela terceira vez, venho a esta tribuna para aqui exigir que a Secretaria Estadual de Educação tome providências em relação à situação dos professores de uma escola estadual que fica no município de Iporanga, no Alto Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres e mais abandonadas, tanto pelo Estado, pelo governo estadual, como também pelo governo federal, uma região que não recebe investimento dos entes federativos. Fica ali naquela região de Apiaí. E eu me refiro aqui à Escola Estadual Nascimento Sátiro da Silva. Essa escola tem uma extensão, que fica a alguns quilômetros de distância, onde os professores são obrigados a se deslocar para lecionar as disciplinas e atender a comunidade. da Escola Estadual Nascimento Sátiro da Silva. Só que os professores que lecionam nessa extensão da escola, numa espécie de posto avançado, eles não têm direito ao adicional de local de exercício, o famoso ALI. Esses professores caminham, seu presidente, 12 quilômetros para chegar até a escola, 12 quilômetros do meio da mata, atravessando riachos, atravessando, inclusive, regiões difíceis de serem atravessadas. E esses professores são obrigados ainda a levar a merenda escolar, de uma escola para outra. Eles que não só levam a merenda, mas como preparam também, porque nessa extensão da escola não existe o funcionário, não existe a merendeira. Então o próprio professor faz a merenda, serve a merenda para os alunos. E algumas vezes os professores dormem na escola, porque não compensa voltar para casa. É uma situação muito difícil para esses professores que estão cumprindo uma tarefa muito importante, mas não são reconhecidos pelo Estado. Eles não têm direito ao ALI, que é um verdadeiro absurdo adicional de local de exercício. Eu quero mostrar aqui algumas fotos, seu presidente, da situação desses professores. Aqui os professores já na escola. Essa é a situação da escola do Estado, lá em Poranga, que fica exatamente no quilombo de bombas. Aqui os professores dormindo à noite, porque não compensa o professor voltar para a casa dele. Ele caminha 12 quilômetros, então o professor dorme na escola, que é esse improviso. Fica no município de Poranga, na região do Alto Vale do Ribeira, na região de Apiaí. Aqui é uma professora fazendo a caminhada dela para chegar até a escola, seu presidente. Essa é uma sala da escola. Aqui é um espaço extremamente precarizado. Essa é a escola do PSDB, a escola do governo do Estado de São Paulo, o Inovadoria. Ele falou que está inovando, modernizando, falou que vai apresar. Aqui são os professores, no vídeo, senhores deputados, fazendo uma caminhada, andando para chegar até a escola, levando a merenda escolar. O professor caminhando numa área extremamente difícil, com lama, quando chove. Essa é a situação desses professores. Então essa é a extensão da escola estadual Nascimento Sátiro da Silva, que fica na região de Poranga. E esses professores não têm o ALI. o adicional de local de exercício, que é uma espécie de gratificação para os professores que trabalham exatamente em regiões distantes. Já tinha feito esse pedido no ano passado, acho que duas vezes. É a terceira vez que eu faço esse pedido, seu presidente. A escola já tinha feito, a diretoria de ensino já tinha feito, e até agora, nada. Os professores estão passando por toda essa situação, que é uma vergonha que o estado mais rico da federação, que tem o maior orçamento da educação, mantenha uma escola nessas condições. É uma vergonha, uma afronta à comunidade escolar da região, aos alunos, aos pais, aos professores, e aos funcionários, que merecem um tratamento digno. Até porque esses professores caminham, como eu disse, 12 horas por dia, 12 horas, não, 12 quilômetros por dia. Seis para ir e seis para voltar. No mínimo isso, talvez seja até mais. Então, eu faço aqui, seu presidente, uma denúncia e uma exigência, que o governo resolva, pelo menos, a situação do alho desses professores, que faça uma reforma geral na escola, e ofereça as condições adequadas para que a escola funcione e atenda com dignidade os nossos alunos e garanta também condições adequadas de trabalho e de transporte para os professores chegarem na escola. Então, eu gostaria, seu presidente, só para finalizar, que as cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas para o governador Dória e para o secretário estadual de Educação. Obrigado, novo deputado, será feito nos termos regimentais. Chamamos agora para fazer outra palavra o novo deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Emílio de Souza, deputado Conte Lopes, deputado Gil Diniz, e passamos a lista de suplementar o deputado Léo Oliveira, deputado Amarcia Lula Lira, deputado Delegado Olim, deputado de Seu Dalben, deputado Ricardo Madalena, deputado Edmir Chedi, deputado Gil Diniz, deputado Jorge Wilson, deputado Carlos César, deputado professora Bebel, Conte Lopes, deputado Douglas Garcia. Continue acompanhando esta sessão ordinária através da rede Alesp pela TV, pela internet no YouTube e pelo nosso site, que é ol.sp.gov.br. Neste momento, tem a palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos, o deputado Douglas Garcia. Suba essa tribuna hoje, senhor presidente, para defender acima de qualquer outra coisa, a liberdade de expressão e a luta contra a censura que estão promovendo contra mim, contra o meu gabinete, contra o movimento conservador e contra o seu presidente, o senhor Edson Salomão. Na data de hoje, o jornal Estadão publicou o seguinte, gabinete do ódio em São Paulo, chama para atos pró-Bolsonaro. E colocaram a foto da frente do meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Ainda hoje, a página, não, melhor dizendo, o jornal BR Político, colocou o seguinte, Alesp se mobiliza a favor de CPI das fake news. Estrutura do grupo Movimento Conservador funciona dentro do gabinete do deputado estadual Douglas Garcia. Como se essa Assembleia Legislativa estivesse trabalhando para tentar intervir no meu mandato, como se estivesse trabalhando para tentar tirar a minha representatividade como deputado estadual e como parlamentar. Eu quero avisar a esses dois veículos de comunicação que muito em breve receberão a cartinha do meu advogado, porque receberão também um pedido de respostas, porque eu exijo o direito de resposta. Não me procuraram antes de divulgar essa mentira, não me procuraram antes de divulgar essa fake news, porque isso sim é fake news contra mim, contra o meu gabinete, contra o presidente do Movimento Conservador Edson Solomão e os senhores irão se ver comigo na justiça. O que está acontecendo hoje no nosso Brasil por intermédio da CPMI das fake news lá no Congresso Nacional é um processo ditatorial de tentativa de censura, de tirar da liberdade do povo brasileiro de poder criticar, fazer críticas ao Congresso, fazer críticas ao Supremo, é uma tentativa de censura, censura institucionalizada, que teve início através dessa CPMI da censura e que por intermédio da senhora deputada federal Joyce Hasselman, que é uma mentirosa, caluniadora, que na maior cara de pau, essa sem nenhum caráter, resolveu perseguir o deputado estadual Douglas Garcia e inclusive confessou nas suas redes sociais que está utilizando do seu poder como deputada federal para colocar o Supremo Tribunal Federal em uma perseguição aberta aos conservadores, aqueles que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Então o que ela fez? Simplesmente um compilado de publicações feitas, é claro, por mim, pelos meus assessores, e quer dizer que aquilo ali são fake news, é a utilização do aparato estatal para poder, através de improbidade administrativa, utilizar o estatuto da Assembleia, utilizar a estrutura da Assembleia para fazer com que os detratores do governo Jair Bolsonaro sejam perseguidos através do meu mandato. Ora, vamos dar uma olhada naquilo que foi veiculado hoje pelo jornal Estadão, eles publicaram isso daqui, olha, esse daqui é o presidente do movimento conservador Edson Salomão, trabalha conosco, chamando o pessoal para as manifestações do dia 15 de março, foi publicado isso daqui pelo jornal Estadão, e disseram nessa reportagem que estamos utilizando da estrutura do gabinete para tal, porém eles esqueceram de olhar a data em que isso foi publicado, está aqui senhores, 22 de fevereiro de 2020, às 19 horas e 10 minutos, foi num sábado, isso daqui foi num sábado, onde é que pelo amor de Deus, às 19 horas e 10 minutos, um assessor estará dentro de uma Assembleia Legislativa, num gabinete, trabalhando? Não tiveram nem sequer a boa vontade de olhar a data, o horário, simplesmente quiseram divulgar essa fake news, porque isso sim é fake news, isso sim é uma notícia falsa, contra o presidente do movimento conservador Edson Salomão e contra mim, querendo criar uma narrativa de gabinete do ódio, eu quero saber onde estavam vocês quando eu utilizei a estrutura do meu gabinete, que é para abrir uma representação contra o baile da 17, que agora aqueles bandos de infratores estão sendo investigados pelo Ministério Público, não foram no meu gabinete para questionar a respeito disso, onde estavam vocês quando através do trabalho do meu gabinete, eu fiz a investigação que descobriu o que realmente aconteceu na escola estadual Emílio de Barros, onde os policiais militares estavam sendo achincalhados, tratados como pessoas que estavam ali agredindo jovens negros da periferia, quando não passavam de um bando de projeto de bandidos, onde estavam vocês quando eu fiz com que os alunos da ETEC de Guarujá voltassem a ter o curso de manutenção de aeronaves, através do trabalho que fiz cobrando o governo do estado para que aqueles alunos não ficassem sem esse curso, onde estavam vocês quando eu solicitei a reforma do primeiro DP de São José dos Campos, porque é para isso que os meus assessores estão trabalhando no meu gabinete, onde estavam vocês quando através de mais de 12 indicações que foram acatadas pelo governo do estado para reformas de escola estadual, eu, através do trabalho do meu gabinete, consegui fazer com que essas escolas funcionassem, consegui fazer com que essas cidades tivessem esse respaldo por parte do governo, é através do trabalho dos meus assessores, onde estavam vocês quando eu fiz indicação de mais de 11 cidades que receberam trabalho de infraestrutura melhorada, seja recapiamento de ruas, seja estrutura de hospital, escola pública, onde estavam vocês, senhores, quando eu comecei a trabalhar de fato nessa assembleia a partir do dia 15 de março, até então, todo santo dia suando para que o estado de São Paulo fique melhor, para que a população do estado de São Paulo receba aquilo que deve, e não, o que vocês querem é única e exclusivamente censurar, nos calar, perseguir, inventando mentiras, tentando fazer com que eu me cale, tentando fazer com que o meu mandato seja perdido aqui na assembleia legislativa, inclusive, senhor presidente, teve aqui a bancada ativista, a deputada Mônica, ameaçando entrar com o pedido de cassação do meu mandato no conselho de ética, através de uma matéria mentirosa, também sobre o mesmo tema mentiroso e falso, que é o dito gabinete do ódio, por intermédio da senhora Mônica Bergamo, ora, senhores, estão me acusando de utilizar o meu gabinete, para poder propagar aquilo que eu penso como deputada estadual, ainda que o meu chefe de gabinete, ou presidente do movimento conservador, tivesse convocado manifestações dentro dessa assembleia legislativa, não seria ilegal, quantas vezes eu estive aqui nessa assembleia, presenciando a deputada professora Bebel, por intermédio da POSP, convocando atos contra o presidente da república, Isa Pena, convocando atos pelo 8 de março, aqui mesmo nós temos uma jornalista, dos Jornalistas Livres, lotada na primeira secretaria, está aqui, a senhora Cátia Passo, teve a cara de pau ainda de colocar, olha, trabalha na empresa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fundadora da empresa Jornalistas Livres, se o que eu estou fazendo é ilegal, o que a bancada do PT está fazendo também é ilegal, e portanto o senhor Enio Tato também tem que ser caçado, por que nós estamos tratando um de uma forma e outro de outra forma? Eu não vou aceitar injustiças, o que está acontecendo comigo é uma injustiça, é uma tentativa de me calar, é uma tentativa de tirar minha representatividade parlamentar, e ameaçar também a candidatura do senhor Edson Salomão, que é sim o potencial prefeito dessa cidade, os senhores não vão conseguir calar a voz dos conservadores nas casas legislativas, seja a minha aqui na Assembleia Legislativa, seja do deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque nós fomos eleitos para falar, nós fomos eleitos para colocar o dedo na ferida, e não há ilegalidade nenhuma senhor presidente, coloco os computadores da Assembleia Legislativa, que estão lá dentro do meu gabinete, à disposição dessa casa, para que vejam que não existe nenhum tipo de improbidade administrativa, e eu quero saber, aqueles jornalistas que publicaram contra mim, cada mentira que publicaram contra mim, terão que responder, terão que sim pagar pelo crime que cometeram, de difamação, de calúnia, vão ter que responder por danos morais, e vão ter também direito de resposta, pergunta a deputada Mônica aqui do PSOL, entrou com processo contra mim, com suspeitas através daquilo que foi publicado pela Mônica Bergamo, na Foice de São Paulo, onde é que vai entrar também, quando que vai entrar também, com o pedido de cassação do mandato do deputado Enio Tato, através da senhora Cátia Paz, que está lotada aqui, através dos jornalistas livres, fazendo um trabalho que não é da Assembleia Legislativa, mas sim de um jornal de militância esquerdista, isso não é trabalho da Assembleia, isso não é o trabalho de um jornalista, que deveria trabalhar única e exclusivamente, na função desse cargo, então, eu quero saber, senhores, por que essa ilegalidade só serve para o deputado Douglas Garcia, não serve para o deputado Enio Tato, não serve para a bancada do PT, é lógico que nós não estamos falando de ilegalidades, porque não é ilegal o deputado utilizar o seu mandato, e a estrutura do seu mandato, para expressar o que ele pensa, eu apoio Jair Bolsonaro, eu apoio o governo Bolsonaro, eu estou disposto a lutar até o fim, para defender o meu presidente Jair Bolsonaro, e eu vou utilizar todos os meios possíveis, para que ele seja defendido, dentro e fora dessa Assembleia Legislativa, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia, convidamos agora a fazer outra palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, volta mais uma vez à tribuna, para uma outra intervenção da sua fala, aqui, pelo tempo regimental de cinco minutos, ainda dentro desse pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, Senhor presidente, ontem, os alunos da Escola Estadual Exaltino de Melo, uma escola que fica na região do bairro do Campo Grande, ali nas proximidades da Avenida Sabará, os alunos realizaram uma homenagem a um professor que virou o símbolo da resistência, da luta contra a famigerada farsa da reforma da Previdência, que foi, inclusive, infelizmente aprovada, sem o meu voto, sem o nosso voto, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. porque ele foi vítima de uma dura repressão, de uma covarde, de um covarde, eu diria que espancamento. Esse professor foi espancado, nós temos as cenas desse espancamento, a tropa de choque espancou praticamente esse professor que estava sentado no chão, que não manifestou nenhum tipo de reação à tropa de choque, mas ele foi, literalmente, espancado por um dos membros da tropa de choque. E ele ficou muito machucado, depois nós fizemos aqui uma reunião com esse professor, ele veio, inclusive, aqui no plenário, eu queria só mostrar as fotos do professor, eu me refiro aqui ao professor José Jesus Cherrim, esse professor foi duramente agredido, ele foi vítima, eu diria que de um massacre da tropa de choque e da polícia militar. Inclusive, no vídeo, a situação era tão grave que um dos policiais aqui da Assembleia Legislativa ainda tenta interceder por ele em relação à tropa de choque. Depois eu vou mostrar aqui esse vídeo no momento oportuno. Mas ele, olha a situação desse professor, essa foto é recente, professor aqui na entrada da Assembleia Legislativa, naquele dia 3, no dia da aprovação da famigerada farsa da reforma da Previdência. Ele virou um símbolo dessa luta, dessa resistência, e também ele revela o quanto existe quase que um Estado policial aqui no Brasil para aprovar as reformas contra os trabalhadores. Existe aqui uma combinação entre o modelo neoliberal de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, que é feito a toque de caixa, com o aparato repressivo dando todo o apoio para garantir essa retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Normalmente, o aparelho repressivo do Estado é convocado pelo executivo ou mesmo até pelo legislativo, que foi o caso aqui da Assembleia Legislativa. E o professor foi vítima desse processo. Foi uma das maiores vítimas. Outros professores também foram espancados, saíram machucados. Tem vários professores agredidos. Mas ele talvez seja o que representa mais esse tipo de agressão. De uma agressão covarde que foi acionada pela Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, a presidência da Assembleia Legislativa, evasionou a repressão, a tropa de choque contra os professores, contra as professoras, contra os servidores do quadro de apoio escolar, contra os servidores do judiciário, escreventes, oficiais de justiça, os servidores do Ministério Público, do sistema prisional, da polícia civil. Muitos trabalhadores foram aqui agredidos, moralmente e fisicamente. Mas ontem, fiquei muito feliz, porque a escola fez uma homenagem. Enquanto a tropa de choque do Dória espanca o professor, José Jesus Cherrim, professor de Física, estudou na USP, professor dedicado, os alunos gostam muito dele, professor competente, elogiado pelos seus colegas, pela direção da escola, antes desse episódio. Enquanto a polícia, a serviço do governo Dória e do seu subordinado aqui, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, espanca professores dentro da Assembleia Legislativa. Não foi fora, foi dentro, nem fora poderia. Agora, dentro da Assembleia Legislativa, é inaceitável, é execrável. Mas os alunos, o importante é que o povo reconhece, os alunos, os professores, os funcionários e os pais de alunos reconhecem a importância desse professor. Então, ontem ele foi homenageado, porque ele é um defensor da escola pública, é um defensor do magistério, é um defensor da cidadania. Eu queria mostrar o vídeo do professor agora, sendo homenageado ontem pela escola. Então, para finalizar o seu presidente, ontem foi a homenagem da escola, dos alunos da escola estadual, Exaltino de Melo, que fica no bairro do Campo Grande, ao professor Xerrim. Então, a escola faz homenagem, os alunos, a comunidade escolar fizeram homenagem ao professor, só que o professor aqui foi espancado, o deputado Paulo Feorelli, o professor foi vítima de uma repressão covarde e cruel. O professor continua com todos esses hematomas, continua muito machucado, de licença médica, inclusive por conta desse crime que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, e que nós estamos pedindo providências em relação ao Ministério Público, em relação à corrigidoria da Polícia Militar, para que se apure essa violência cruel contra os servidores do Estado de São Paulo. Então, eu deixo aqui também a minha homenagem ao professor José Jesus Xerrim. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, nome do deputado. Carlos Gianazzi, com a palavra o deputado Paulo Lula Fiorillo. Senhor presidente, senhores deputados, público presente, telespectadores da TV Alesp, Na manhã de hoje, eu, o deputado José Américo e o deputado doutor Jorge, fizemos, ou melhor, tentamos fazer uma visita ao pátio do monotrilho da linha prata, linha 15, lá na região da Vila Prudente. Como todos que acompanham o noticiário ou que utilizam daquele transporte sabem, o monotrilho já está parado há muito tempo, e sem uma explicação razoável das autoridades. Tivemos um depoimento do secretário, uma entrevista dele, dizendo que ele pedia desculpas, que ia multar a Bombardier, a Bombardier é a empresa responsável pela tecnologia, mas isso é insuficiente. Hoje, lá, tem uma operação Paese, e as pessoas estão reclamando que semana passada tinha ônibus, essa semana as pessoas já não têm mais tantos ônibus. Agora, o problema é, primeiro, impedir que três deputados pudessem fazer uma visita ao pátio. Ninguém queria ir lá interferir na investigação que está sendo feita já há algum tempo, pela Bombardier, pelo metrô. Ao contrário, a ideia era que pudéssemos ter, daqueles que estão no dia a dia da operação e da investigação, que pudéssemos dar algum tipo de resposta, já que, até agora, as respostas são insatisfatórias e pouco conclusivas. Houve um impedimento, eu já tinha falado com o secretário de Junto, Paulo Gali, dizendo a ele que gostaria de fazer a visita nesta quinta-feira, pela manhã, às 9 horas, e aguardava o retorno. Até às 9 horas da manhã não teve retorno nenhum. Lá na porta, nós não pudemos entrar e aguardamos um funcionário do metrô, que é um funcionário, que é um funcionário de baixa patente. Aliás, eu queria agradecer os funcionários que nos receberam lá, porque eles foram muito gentis, explicaram a situação, ficaram constrangidos, quando tiveram a determinação da secretaria de que os deputados não poderiam entrar. Então, eu trago esse relato aqui, primeiro, com muita tristeza. Se a população não tem as informações, já é muito triste. Aliás, isso nós deveríamos, todo dia aqui, dizer quanto tempo o metrô não informa o que está acontecendo. segundo, impedir os parlamentares de entrar em um espaço público, porque o pátio do metrô é um espaço do Estado, se não é público, o pátio, o pátio, mas nós somos representantes eleitos e que poderíamos adentrar, até para poder receber as informações. Bom, o que acontece? Com essa decisão ruim, na minha opinião, falei isso para os representantes do metrô, nós temos aqui um pedido de CPI, eu sei que o pedido de CPI vai para a fila, uma fila que foi construída ao longo das filas que se fizeram ali, por 24 horas, 48 horas, mas nós não vamos desistir desse debate. Por isso, representamos no MP. E o MP instaurou um inquérito civil que deve investigar o que aconteceu. Aliás, no próximo dia 18, o presidente do metrô tem que ir lá prestar esclarecimentos ao MP. E vai ser assim, porque se não tiver transparência, se não tiver informação, se a empresa Bombardier não for punida, aliás, para quem não sabe, é a única empresa que detém a tecnologia. E não há, tirando o Japão, nenhuma experiência de média capacidade testada. O que tinha eram pilotos. Então, o teste está sendo feito em São Paulo, numa das regiões mais populosas, mais carentes de transporte coletivo, e ninguém, absolutamente ninguém, diz o que acontece, ou o que está acontecendo. Então, continua a Operação Paese, continua as pessoas tendo que entrar em ônibus lotados, enquanto nós não temos as respostas. Hoje, às 17 horas, daqui a pouco, vai ter um ato em frente à estação Vila Prudente. Eu acho que é isso que vai fazer com que o governo do Estado de São Paulo, com que a Secretaria de Transporte Metropolitano se manifeste, diga exatamente o que acontece. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado... Se o senhor me permitir desse microfone, eu queria pedir... O senhor queria que eu levantasse... Queria pedir o levantamento da sessão. Eu ia pedir a suspensão. Mas não dá, né? Então, o levantamento. Obrigado, deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo a cor de liderança, essa presidência não se dá por levantar dos trabalhos. Convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, senhor do dia. Lembrando-nos ainda da sessão solene, realizada amanhã, às 10 horas da manhã, com a finalidade de homenagear os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilma Cis Santos, do Republicanos, encerramos, portanto, esta sessão ordinária, transmitida aqui ao vivo pela Rede Alesp, através da TV, da internet no YouTube, e também no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece amanhã, sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. Você continue aí, ligado na programação da Rede Alesp. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma